Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, resolvi fazer um arrumiz comigo de ano novo pra me arrumar, conversar com vocês, mostrar meu look eu acho que eu nunca fiz de ano novo eu sempre faço de Natal, esse ano eu não fiz o Natal então, quis trazer aqui pra vocês estou de biquíni ainda, porque a gente tava arrumando as decorações vou deixar aqui como ficou o resultado da nossa decoração desse ano ficou muito lindo pra gente fazer foto com a família enfim, então eu vou tomar banho, vou me maquiar, depois vou maquiar todo o pessoal já tô me adiantando, agora já é 5 horas e 20 eu tenho que ficar pronta até umas 6 pra dar tempo de ajudar as mulheres a se maquiar falar um sudozinho, usar um glitterzinho então deixa muito, muito, muito like se você gosta de ser home comigo, desses vlogões aqui gente, eu vou fazer ele bem informal eu vou filmar pra poder soltar ele amanhã pra vocês então eu vou tentar fazer sem muita edição é tipo, eu e vocês então eu espero muito que vocês gostem e bora lá, tomar banho e aqui a gente tem os looks que eu já saí do banho, porém estou pelada ó, essa é a blusa do ano da família vem com tudo 2023, azul com branca e aí, eu não sei se eu coloco essa saia de paitez até fiz um enquete lá no Insta, quem não me segue lá me siga e tem essa outra saia aqui que eu acho que vai ficar bonita, vai vai ficar tom sobre tom aí eu pensei em botar uma sandália prata eu sei que assim, eu acho que eu gosto mais mas eu queria ficar diferente, porque eu usei essa saia no passado e aí tem esse shorts básico vou colocar aqui e já mostro pra vocês ainda não fiz a maquiagem, porque eu não vou colocar a roupa que eu vou me arrumar correndo então bora sim maquiar não sei se dá pra ouvir a minha cunhada com o secador aqui do lado estamos no mesmo quarto, então gente é bem realzão mesmo tô até com chiclete já vou vir com a bruma vou usar a minha bruma Blank Ultra Fix pra ajudar a hidratar, refrescar ainda mais nesses dias que eu tô pegando sol a pele fica bem avermelhada e ressecada, sabe? eu sinto que bruma refresca muito, ó vou borrifar aqui em todo o rosto e aí eu espero a pele absorver ela já traz, ó muito vício, vocês tão vendo? gente, quem puder testar a minha linha testem nesse ano de 2023 que tenho certeza que vocês vão amar vou usar o meu hidratante facial aqui com vocês, tá? ele é um hidratante que deixa a pele bem macia e eu falei que eu queria muito conversar com vocês porque esse ano 2022 aconteceu muitas coisas na minha vida final do ano, muitas sentiram que eu fiquei mais off não gravei tanto conteúdo desacelerei muito mas é que eu não conseguia aparecer e dizer assim gente, tá tudo bem tá tudo ótimo e gravar sei que é meu trabalho mas eu também sou uma pessoa aqui do outro lado, sabe? e com a marca teve muitos desafios muitos problemas empreender sozinho, gente, no Brasil é muito difícil parece que é tudo pra você não fazer as coisas entendeu? e aí eu fui até o final a marca tá sendo um sucesso tem só feedbacks de vocês eu tô conseguindo me reerguer psicologicamente com muitas coisas que aconteceram, né? até a questão do meu ruivo que foi uma polêmica as pessoas caíram matando muito em cima de mim eu já imaginava mas eu não imaginava que seria tanto enfim então, eu pedi pra vocês mandarem perguntas e conforme eu for me maquiando eu vou respondendo as perguntas pode ser, gente? vou usar o hidratante da região dos olhos o Blank Glow Eyes ele é um hidratante pra região específica que vocês sabem que pra mim sempre foi um grande problema a região dos olhos por eu ter muita olheira por eu gostar do sensorial do hidratante deixar lisinho não craquelar o corretivo então eu desenvolvi um produto que eu sentia falta no mercado eu gostava de vários mas sentia falta de algumas de algumas coisas específicas então eu quis desenvolver a linha pré-pele saindo da zona de conforto porque assim iluminador eu tenho certeza que eu queria vender muito mais pro iluminador tu olha é visual ou uma paleta ou um blush ou enfim pré-pele é um produto que a gente sabe a importância mas é algo que tem que ser mostrado muito o resultado explicar o porquê que a pessoa precisa então é um grande desafio pra mim começar com pré-pele mas eu amei eu amei, amei, amei porque é uma coisa que eu uso muito e que eu vejo muita diferença a pele dura mais a maquiagem fica mais bonita enfim então eu vou começar tá com a Jaque já falando de produto gente esse produto que eu não vou falar o que é pode ser que seja um spoiler da minha marca a Jaque perguntou quais produtos eu pretendo lançar então até deixa eu contar aqui pra vocês a ideia inicial da marca gente era começar com tchan 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 corretivo porém quem começa sozinho a gente é muito difícil e também não adianta começar com 4 corretivos ou 5 corretivos ou 6 corretivos é muito pouca tonalidade né eu queria começar no mínimo com 9 só que 9 tem que ter muito dinheiro a gente não tem nenhum investidor por trás então eu prezei muito pela qualidade da fórmula do produto uma embalagem que fosse bonita também e aí pro produto também não ficar muito caro pro consumidor a gente não tem tem que achar um meio termo ali então eu queria começar com um corretivo eu tô há 2 anos testando mas eu não sei se vai ser daqui 3 se vai ser daqui 4 mas eu já tinha toda a campanha na minha mente então esse é um dos produtos que eu gostaria de lançar né quais produtos você pretende lançar e pra fechar a linha Blank eu ainda quero lançar alguns de pré-pele tá então eu acho que já vai ter uns 2 por vir e um outro que não é de pré-pele que eu tive a ideia esses dias no banho pensando no cheirinho da marca pensando em várias coisas e uma coisa que eu uso muito no dia a dia então esse ano eu vou atrás de fornecedor pra tentar desenvolver esse produto e aí fechar a linha Blank tá mas de maquiagem tem mais alguns produtos que eu quero lançar que eu tô testando a Tatá falou comenta algum perrengue da sua marca perrengue foi o que mais teve gente eu vim com esse BB Cream da Visela que ele é um BB Cream protetor ele é 10 em 1 e eu acho que ele fica muito bonito na pele ele não fica pesado nem nada o primeiro perrengue foi o orçamento né a gente fez nos nossos produtos e aí nos mandaram depois que eu provei a fórmula eu fiquei um ano e meio testando aí a gente finalizou eu falei não é essa fórmula é aqui que eu vou aprovar a gente teve um problema com o orçamento porque a gente tinha mandado um tinha pedido x características tipo da embalagem e aí pra mim tava tudo certo no final não tava aí teve que voltar fazer outro orçamento aí o orçamento ia mudando toda hora uma hora era mais barato outra hora era mais caro enfim aí teve questão de embalagem sim embalagem é muito difícil no Brasil gente por isso que muitas embalagens são iguais eu agora que tô nesse mercado entendo um pouco disso tipo assim não tem se tu quer fazer algo algo diferente tu tem que portar de fora esse acho que foi o primeiro perrengue que a gente passou real foi com orçamento barra embalagem porque encarece muito produto tipo assim muito mesmo e eu prezei por uma embalagem então clean básica que não foi barata porque essa embalagem por mais clean básica e normal que a gente vê ela no mercado gente é uma embalagem cara foi bem desafiador a Gi me perguntou como está sendo a sensação de final de ano realizações metas e aprendizados eu aprendi eu nunca tinha passado por nenhuma dificuldade ou nenhuma mudança na minha vida minha vida era muito monótona era sempre a mesma coisa tô usando o coletivo da Letícia e vou usar o da Bruna tá gente e que sobre amizades assim aconteceu muito de várias amigas tipo assim eu tive muita treta com amizades de infância e tipo não teve motivo achei um pouco não sei explicar eu acho que por conta de eu morar longe a ideia à distância foi um algo pra criar alguma briga dizer que eu mudei alguma coisa assim e era no momento mais difícil que eu tava passando da minha vida assim a mudança porque é muito desafiador quando você muda de cidade quem já se mudou sabe e aí eu tava mais com o lançamento da minha marca eu tava muito nervosa tava acontecendo muita coisa então o aprendizado é que as coisas são mais simples a gente às vezes tem que se colocar no lugar do outro a gente não se coloca e daí muitas vezes pessoas levam eu acho que o que a pessoa leva pra ela é o que mais está dentro dela do que está em você parei de me preocupar tanto de querer sempre agradar todo mundo ou enfim eu acho que tudo tem que ser uma via uma dupla e aí quando não é é não adianta você lutar e eu me cobrava muito sempre fui uma pessoa que me cobrei muito então aprendi muito sobre isso por isso que eu sofri bastante sendo também referente a várias coisas sentimentais então pra mim foi um baque é sobre metas eu realizei muitas metas bom lancei a minha marca o Felipe tava todo por trás da marca a minha mãe a minha família foi uma loucura pra mim realmente mas uma pessoa começou com 17 anos a maquiagem de interior literalmente lancei a minha marca sem nenhum vestidor por trás a gente consegui fazer uma campanha tudo isso sério é surreal pra mim sabe muitas pessoas por trás então eu bati várias metas abri duas turmas eu acho do curso de colorimetria a gente vai ter a última turma esse ano que vai vir eu não vou mais abrir turma do curso de colorimetria então abri duas turmas dele vende bastante curso muita gente amou e muito feedback positivo eu acho que essa é a minha maior realização sabe os feedbacks positivos aprendizados é que eu preciso me organizar mais eu sou uma pessoa que por mais que eu faça muita coisa eu sinto falta de organização pra eu conseguir trabalhar melhor com os vídeos com criação de conteúdo então eu acho que quando tudo me pegou eu só queria dormir eu só queria eu não sei se eu entrei num quadro meio depressivo mas eu só queria dormir só não tinha vontade tipo tava acontecendo a coisa mais incrível da minha vida e eu só queria dormir só 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 e eu tava tipo assim Amanda quem que é você tipo assim eu sempre fui muito ativa muito prática e eu acho que foram tantos sentimentos a mudança o novo desafio problemas problemas também como eu falei ali amizades enfim e aí tudo me pegou sabe foi bem difícil parece ser bobo mas é o meu problema lógico e aí eu me culpo também eu falo gente eu tô numa vida maravilhosa por que que eu tô assim sabe porque eu sou essa pessoa que eu não quero me sentir mal eu tenho uma vida incrível por que que eu tô me sentindo mal então por isso falo que às vezes eu sou prática mas nem sempre às vezes a gente precisa parar pensar e evoluir então eu acho que me deu muitos aprendizados a referente a isso sabe deixar meu sentimento deixar eu ficar triste deixar eu passar por isso eu acho que foi um baque de acúmulo de anos sabe e aí aprendi muita coisa mas agora 2023 vem com tudo não vou chorar porque eu tô na verdade na minha maquiagem ó Josi só vim falar que seus produtos são muito bons tanto de skin care e de make viciada neles mais uma pergunta da marca qual foi seu maior desafio no longo da criação da criação do produto eu acho que o mais difícil foi a identidade visual assim de como ia ficar a embalagem porque como eu falei embalagem é muito difícil e aí tá eu sabia que embalagem eu ia ter só que eu tinha que deixar algo clean básico sem deixar espalha fatores demais que é o que remete a mim skin care pra mim é algo que é delicado mas que tem presença que dá muito acabamento na maquiagem então assim eu com o design foi um desafio eu ia lá comprei um ipad pra riscar assim na prancha que ele me mandava de como ia ficar o produto aí a gente fez o 3D porque 3D tu paga por fora ainda então a gente fez tudo e esse foi o maior desafio desenvolver eu acho que testar nem foi mais difícil porque testar eu ia testando e ia dando um espetáculo que eu gostava acho que o maior desafio mesmo foi essa questão e aí depois na finaleira ali que aconteceu muita coisa embalagem gente que veio torta aí eu falei não eu não vou vender isso pras meninas aí tipo assim veio também várias coisas torta tipo assim a caixa toda amassada cartuchos amassados coisas que vazaram coisas que acontecem obviamente não tem não tem como prever né e a impressão por ser silk que é essa impressão aqui ó laranja ela foi muito difícil de ser feita porque o hot stamp quando é aquele dourado ele é dourado tu imprime ali a tinta ela pode variar ela é impressora aqui do lado também essa parte enfim tudo é muito detalhe ó a Amanda Bezerra comentou irá lançar paleta de sombras quem sabe um dia marca neném ó vou usar esse blush aqui lindo da Letícia de Paula eu amo paleta de sombra mas eu acho que paleta de sombra é algo que custa caro pro consumidor final sabe vocês sabem que eu adoro usar contorno como sombra blush iluminador eu prefiro esses produtos antes do que paleta então paleta não é minha prioridade eu prefiro lançar outras texturas de produto de pele de olhos que eu gosto do que paleta vocês o que vocês gostariam comentem aqui embaixo até pra eu saber vou aplicar iluminador vou usar esse iluminador aqui ó a Paula Francis 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 acho que é assim perguntou o que eu espero pra 2023 te adoro um beijo então o que eu espero é muita paz estou com calcinha branca eu espero também conseguir lançar mais produtos pra vocês faz um mês que eu lancei mas eu não quero ficar parada demorar muito tempo pra lançar então eu quero terminar a linha blanca e quero lançar pelo menos mais dois tipos de produto de maquiagem sabe e aí depois eu quero ver quero obviamente me dedicar mais aos conteúdos ter uma rotina que eu acorde mais cedo pro meu dia render mais pra eu conseguir estar mais com vocês responder mostrar mais minha vida nos stories então é isso que eu espero 2023 que eu consiga ter uma rotina porque isso me faz falta esse ano foi algo que me pegou bastante vou usar o possatinho da Vizela então eu espero que 2023 seja um ano que renda muito ai tá assim e de muito trabalho que a coisa que eu mais amo de fazer gente é trabalhar o resto a gente vai indo conforme o nosso trabalho questão de dinheiro financeira sonhos quero muito esse ano tentar me organizar mais financeiramente porque gente eu sou uma bagunça pra poder conseguir conquistar mais sonhos que eu comprei meu carro que foi um grande sonho né em 2020 ai em 2022 me mudei mudança dá muito custo e eu quero muito esse ano tentar comprar algo próprio vamos ver se vai dar a Debbie Batista perguntou você imaginaria que teria tanto trabalho e função pro lançamento de uma marca eu imaginei que era bastante trabalho mas eu não imaginei que eu teria que passar pelo que eu passei é que assim gente internamente tem muita coisa que eu não posso falar sabe porque envolvem muitas pessoas mas eu tive pra vocês terem uma noção acho que foi isso que me pegou muito eu tive que ser outra pessoa pras coisas acontecerem eu tive que me exaltar eu tive que ser grossa eu tive que brigar assim em vários pontos isso me deixa muito mal não sabia que empreender a gente tinha que ser tão dura assim sabe porque pra mim eu falo olha tenta fazer isso e isso porque não recebia assim assado eu gosto de ser gentil mas não deu a gentileza isso me pegou muito psicologicamente porque já era um grande sonho e aí eu tive que mudar minha personalidade pra tudo se resolver tipo ser mais firme etc e tal e aí isso me pegou muito eu não imaginei que iria ser tão difícil que iria ter que ser desse jeito sabe achei que ia fluir um pouco melhor algumas coisas por trás assim do making of pretendo fazer os lançamentos futuros separados ou por coleções eu pretendo fazer algumas coisas separadas e algumas com coleções específicas eu tenho uma coleção em mente gente que são produtos da minha sobremesa preferida e aí eu vou me inspirar na minha sobremesa preferida e vou fazer o próximo produto né depois a linha Blank e é babado e eu amo esse produto o que vocês acham que é não é só um né vai ser mais porque tem cores diferentes inspirado na minha sobremesa favorita ó vou preencher aqui minha sobrancelha sem muito mistério eu não sei se a luz agora tá bom porque o sol tá indo embora agora é 5h35 eu tô suando aqui de tapada porque tem ar né sabe o que eu vou fazer no olho eu vou fazer algo bem prático eu vou jogar esse glitter aqui ó SM23 da Ico ó que lindo vou pegar com o dedo aqui ó ele é um pouco prata dourado ele tem um pouco de tudo aí vou espalhar o corretivo obviamente e aí vou tacar ele e vou fazer um delineado bem marcado eu não vou trabalhar a sombra hoje no olho não ó vou tacar o glitter fazer a mesma coisa aqui desse outro lado vou esfumar só o marronzinho aqui no côncavo ó com o próprio contorno sabe ó temos mais uma pergunta enquanto eu esfumo aqui ó da Manu ela me perguntou conseguiu se acostumar com Curitiba? sou daí porém me mudei para Porto Alegre te adoro ah gente sobre a minha mudança em Curitiba eu amei aprendi muitas coisas novas convivei com várias pessoas novas e eu acho isso muito incrível porque a gente aprende com essas pessoas também a forma de ver a vida tipo coisas novas assim em si muitas amizades no beach tennis meninas que eu amei que já estão no meu coração meu grupo das meninas de beach enfim para mim foi muito 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 bom assim sabe como pessoa me apeguei muito a isso esse ano tipo joguei muito muito beach porque era onde eu conseguia esquecer um pouco das coisas encontrar pessoas que eu gostava de conversar que se importavam muito comigo também que estavam me apoiaram muito nesse momento sabe e foi muito legal assim já me acostumei com Curitiba em si o clima de Curitiba para mim é mil vezes melhor que a minha cidade não que eu não goste eu amava a minha cidade só que a minha cidade é muito abafada e muito quente Curitiba é um pouco mais fresco sabe faz calor também faz frio mas eu gostei bastante de Curitiba eu não vejo outra capital que eu moraria às vezes as pessoas falam ah e Porto Alegre gente nunca nunca cogitei em morar em Porto Alegre porque eu não gosto muito de Porto Alegre em si eu já fui algumas vezes para lá é nada contra tá gente só estou falando a minha opinião e São Paulo também não para mim é muito agitado eu sei que lá acontece tudo que eu iria ganhar muito mais dinheiro questão de publicidade de marcas mas nem tudo dinheiro na vida também sabe eu gosto do meu conforto lá em Curitiba eu consigo fazer as coisas que eu quero estou perto da família se eu preciso ir para o Rio Grande do Sul preciso ir para Santa Catarina enfim é uma grande capital não é igual São Paulo eu sei mas é uma grande capital então eu amei muito morar em Curitiba estou gostando ó a Eugênia me perguntou como está a organização dos próximos lançamentos já tem uma noção de quantos produtos são então a organização já está toda na minha mente eu estou colocando ela no papel porque é bom para visualizar teria as datas e os meses já bem certinho do que eu queria lançar mas muita coisa eu ainda estou testando e não aprovei então isso também demora mas eu já tenho a programação mas tudo pode acontecer pode dar algum problema na embalagem pode dar algum problema na transportadora até chegar na gente tem mais as fotos tem mais a campanha tem mais toda a questão que envolve o lançamento então assim eu tenho os meses já a organização definida do que eu quero lançar em cada mês mas depende de eu provar a fórmula real eu ainda tenho um produto que está quase aprovado o restante ainda vou retrabalhar e demora esse tempo porque vai e aí volta vai e volta eu ainda não fui em fábrica presencial tá eu estou fazendo esses testes tipo assim o primeiro teste foi muitos testes foram mais de 10 amostras do hidratante facial isso em torno de um ano e meio aí o dos olhos também muitos 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 testers então assim a gente vai testando assim então planejamento temos porém e pode mudar né gente vou dar uma marcadinha aqui no olho e também vou colar uns cílios postiços deixa o olho um pouco mais marcadinho esse ano geralmente eu faço algo bem levinho se eu não quero marcar estou ensumando aqui as bordinhas com o bronzer vou colar os cílios deixa o olho bem marcadinho embaixo e aí vou encaixar aqui os cílios enquanto a cola seca aqui pra eu poder colar eu vou colocar umas pedrinhas esse ano vai ó vou vir aqui colocar a colinha sabe ó tipo bem aleatória e aí vou vir colocando pedrinhas e ó é só colar a pedrinha colei as pedrinhas ó gente ficou assim vou agora passar esse lápis labial que eu amo da hair beauty pra contornar não ressongi mais pergunta né quer dizer que eu vou me atrasando aí eu vou lembrando e aí misturo tudo com gloss sabe misturo 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 aí eu amo gloss quem é viciada também em gloss gente e vou responder uma última pergunta a Brenna me perguntou se eu me sinto realizada desde que eu lancei a minha marca e a Jack também falou que comprei o Blank Cream e amei o sensorial ele é perfeito porque não fica grudento na pele ai me sinto muito realizada gente foi um grande sonho eu vou colocar essa tipo uma riviera aqui foi um grande 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 sonho lançar a marca então sim eu me sinto muito realizada eu não tipo assim eu nunca imaginei que eu ia conseguir lançar a marca eu digo que eu lancei a marca graças a vocês se não fosse você sempre me falando que queria um produto meu eu acho que eu não ia atrás desse sonho porque eu ia achar que era impossível mas os nossos sonhos não são impossíveis sempre acredite em você sempre acredite nos seus sonhos e vai de atrás que um dia eles vão acontecer tipo foram dois anos mas aconteceu na verdade não foram dois anos eu acho que foi isso gente tipo eu tive um choque assim de realidade foram muitos sentimentos porque isso significa anos de trabalho desde os meus 17 anos quando eu atendia a domicílio quando eu ia em casa em casa meu pai me levava então assim pra mim tipo realizar um grande sonho mesmo não é apenas uma marca sabe é tudo que envolve por trás e além disso ver vocês acreditando vocês comprando então eu me preocupei com tudo tipo eu não queria só enviar o produto em qualquer caixa eu queria colocar um papel seda personalizado eu queria que você sentisse o sensorial até no cheiro da marca dessa primeira linha então assim aromatizador papel caixinha de envio por mais que a nossa caixinha ainda é a caixinha de papel parda nosso início ela tá com muito amor carinho personalizado então sim eu me sinto muito realizada e mais realizada ainda em ver todos os feedbacks de quem tá comprando então isso tá fazendo tudo valer a pena isso tá me dando uma força a gente tá tá em assim sabe quando você trabalha muito e você recebe um feedback positivo do seu cliente então pra mim isso não tem preço é o que tá me dando muita motivação pra vir com esse 2023 ó vem 2023 vem com tudo aqui ó gente nessa luz dá pra ver bem a make eu amei essas pedrinhas e como ficou Amanda conversadeira abriu o coração quase chorou né gente mas eu fico muito feliz de vocês como eu falei acreditarem na marca a identidade visual laranja a gente tinha definido há muito 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 tempo e eu queria muito ficar ruiva então era um momento pra marcar era muito especial pra mim tudo e esse ano foi muitas muitas provas muitos aprendizados eu não consigo nem olhar pra câmera não sei se vocês perceberam quando eu preciso falar sobre sentimentos sobre coisas sérias eu fico tipo ai desviando porque eu fico nervosa mesmo é meu jeitinho mas é isso ó feliz 2023 antes que eu fale 2022 quase que eu falei feliz 2022 espero muito que vocês continuem aqui me acompanhando muito muito obrigada por todo o carinho por confiar em mim por acreditar em mim e mesmo nessa fase que eu tive mais off que eu sei que eu desapareci um pouquinho esse ano vocês continuaram aqui então muito obrigada esse ano vai vir muita coisa incrível aqui pra vocês e tudo que vocês quiserem eu só pedi aqui nos comentários que eu tento trazer pra vocês beleza? belezinha é isso gente ó o lookzinho eu coloquei essa saia aqui não coloquei a outra e a blusa e é isso agora eu vou lá aproveitar a vida do ano e maquiar o pessoal beijo e até mais tchau 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 tchau